Olá, hoje veremos as funcionalidades sobre o pedido de exame simplificado no RN. O pedido de exame simplificado é um facilitador para inclusão de solicitação de exames de imagem e análises clínicas no registro de atendimento de pacientes externos. No menu Atendimento, clique em Registro de atendimento. Após selecionar um paciente, em Pedido de exames, clique em Processos. Selecione Pedido de exame simplificado. Clique em Exames para fazer a busca dos exames, pode ser por código, descrição ou sinonimia. No mesmo pedido podem ser adicionados exames de imagem ou de laboratório individualmente ou por grupo de exames. Preencha os campos de exames e grupo de exames. Adicione um exame. Para lançamentos de exames de pacientes particulares ou convênios exames devem possuir item de débito cadastrado. E exames de laboratório devem conter o material cadastrado. Caso haja mais de um tipo de material, um deles deve estar marcado como default para lançamento. Ao finalizar o processo com sucesso, os pedidos de exames são separados conforme a unidade de execução de cada. No menu do Pedido de exames do Registro de atendimento. Lembrando que o processo de pedido de exame simplificado é somente para inclusão ou exclusão do item antes da execução do processo. Na elaboração de contas deverá ser exibidos itens na aba Diagnose e Terapia quando o paciente for convênio ou particular. Para sus, os itens não são exibidos na elaboração de contas somente no BPA ou APAC. Não está contemplado nessa funcionalidade pedidos de exames para execução externa. Para mais dicas confira os outros vídeos no nosso canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho